O que eu diria para quem está vindo para a universidade? O seu futuro começa agora. E o que a vida te apresenta como oportunidade? Toma coragem. A gente sabe que o mundo não está nos seus melhores dias. Você sabe. Você sabe. Você sabe de muita coisa que não pode ficar guardada. Todo dia, uma nova descoberta. Veja a vida de um jeito diferente. Você tem tudo para ir além. Deixe seus sonhos fluidos. Eleve suas expectativas. Transformando as possibilidades em uma nova trajetória. Uma trajetória de sucesso para o seu destino. A cultura é a base de todo conhecimento. Eu diria para... A universidade é um pontapé inicial da sua vida adulta. Bora, tem a gás. Usamos a equipação bem rápido e tem bastante estrutura para isso. Para ganhar conhecimento, experiência... Autonomia. Independência. Independência. Você já se sentiu totalmente no controle da sua própria vida? Sua própria vida? Se eu fosse dar um conselho, permita-se. Permita-se viver. Vestibular Unimar 2020. Inscreva-se. Vestibar Un Sometime. Obrigado.